DJ, DJ W, porra! 360, DJ, DJ W, porra! Essa puta cara de um barão, que é devagar devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho, girar de malandro velho Sou de maloca, Zeca pagodinho É devagar devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho, girar de malandro velho Sou de maloca, Zeca pagodinho é o que? Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá de olho no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de série Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá de olho no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de série DJ, DJ, W, porra Vai, eu vou partir pra ilha bela Então desce a de gold e a tosse a de ouro Doce, Vê, não só raiar Ela é puta, mas é uma cinderela Já subi, já subi, já desci muito morro Já vi minha cota passar Eu vou perder pra playboy, não, não Pega a visão, sem emoção Pela tuta do foguetão Que hoje tá tendo uma condição Ela sentou no garopão Mil e duzentos a ser bem milão Quanto no insta do pobozão Essa puta cara de um barão É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Girar de malandro, velho Sou de maloca, você é capagodinho É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Girar de malandro, velho Sou de maloca, você é capagodinho É o quê? Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tú fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá de olho no meu progresso Tá de olho na minhas bota de cem PJ, PJW, porra